Hoje na história! O dia 25 de dezembro é carregado de acontecimentos interessantes ao longo da história, incluindo o registro de nascimento de Zack Newton, a primeira passagem do cometa Halley, prevista com sucesso em 1758, o primeiro voo de um balão dirigível no Brasil, a reedição de Hong Kong aos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, a morte do cineasta Charlie Chaplin, a renúncia de Mikhail Gorbachev, então presidente da extinta União Soviética, entre vários outros acontecimentos. Mas este dia é conhecido principalmente como o dia de celebração do Natal, em que boa parte dos cristãos em todo o mundo comemora o nascimento de Jesus Cristo. Os evangelhos canônicos de Lucas e Mateus contam que isso aconteceu em Belém, na província romana da Judéia. De acordo com a tradição, Jesus nasceu numa simples manjedoura. No relato de Mateus, reis magos seguiram uma estrela até Belém para deixar presentes ao nascido rei dos judeus. Anjos o proclamaram salvador de todas as pessoas e pastores vieram adorá-lo. Temendo ser destronado, o rei Herodes ordenou um massacre de todos os garotos com menos de 2 anos de idade, mas a família de Jesus conseguiu escapar para o Egito. Embora a maioria dos cristãos comemora o aniversário de Jesus em 25 de dezembro, poucas são as pessoas que nos primeiros dois séculos afirmaram saber o dia ou o ano exato em que ele nasceu. A razão exata pela qual o Natal passou a ser celebrado nessa data permanece obscura. Quando o cristianismo começou a se firmar no mundo romano, no início do século IV, os líderes da igreja tiveram que lutar contra um feriado que celebrava o aniversário do sol invicto, o solstício de inverno, como era chamado em Roma. Essa época do ano era repleta de festividades que envolviam a adoração a diversos seres mitológicos e era considerada uma época de alegria em que as famílias e amigos trocavam presentes. Depois que o imperador Constantino I se converteu ao cristianismo, eles teriam adaptado os feriados do solstício de inverno para facilitar a aceitação da religião entre os romanos. Para instituir a celebração do aniversário de Jesus no final de dezembro, eles argumentaram que, uma vez que o mundo foi supostamente criado no equinócio da primavera, então Jesus teria sido concebido nessa data. De Roma, a celebração da natividade de Cristo se espalhou por todo o mundo. Logo, a maioria dos cristãos começou a celebrar o seu nascimento em 25 de dezembro. Atualmente, a data marca também o fim de ano e a temporada de férias, além de representar uma das épocas de maior venda no comércio. Esse foi o Hoje na História, um oferecimento ECD.